Aí você para pra pensar que tá precisando de uma consulta, um atendimento médico. Aí você pensa, pra onde eu vou? No Capomorão tem várias unidades básicas de saúde. Na Azaleche, lá perto do Jardim Aeroporto, tem unidade de pronto atendimento. Maria Zuleika Teodoro, inaugurado recentemente. Só que quando você vem pra região do Larpraná, você encontra uma ala que há muitos anos foi da área da saúde. O posto 24 Horas, conhecido por todos, as suas polêmicas. E agora, fechado pra uma reforma desde setembro. Mas aqui, está sendo alvo de vandalismo. E até agora, nada foi feito. Eu e o repórter cinematográfico Leandro de Almeida, vamos te mostrar. Como está o prédio do posto 24 Horas. Amém. 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 A situação realmente é precária. Tapumes em redor do prédio, mas que não limitam nada. Qualquer um tem acesso. As paredes estão sujas, com pichação, quebradas, portas enferrujadas. O cadeado na porta impede nossa entrada, mas não a nossa lente. Os vidros quebrados mostram os atos de vandalismo. Cacos por todo lado. Acredite, até um colchão foi encontrado no lado de fora do posto. Lá dentro, tudo do mesmo jeito. Piso degradado, paredes descascada e silêncio absoluto. E sujeira em vários locais. O portão condenado. A faixa na frente avisa que o local está em reforma, mas para muitos, abandonado. Aqui, diversos pacientes passaram, consultaram, permaneceram e foram receitados. Em 2011, o prédio recebeu uma reforma. Mas agora, a imagem que presenciamos aqui é essa.